Aí ó, mostra pra cá pai. Acabou de pegar a horaria, como ele lindou. Aí ó, meu pai já acabou de esticar, ficou o resto da linha ali ó, naquele potinho lá. E agora ele tá amarrando de novo, ó. Isso aqui já é o segundo. Colocou a isca e tá amarrando. A gente vai fazer isso ao longo dele todinho, voltando novamente. Tem que ficar rente a água, pai. Aí a gente tá ouvindo, ó. Não pode ficar no fundo, ele tem que ficar rente a água, tem que ficar flutuando, ó. Não pode ir muito pro fundo. Aí ó, tem que ficar desse jeito aí. Tem o pacu, né? O pacu, ele tá falando... Oi? O pacu, ele tá falando... Ah, aí ó, ele tá falando que só o pacu é que come desse jeito, ó. Gente, a água, ele tem que tá flutuando pra poder... Pega outro tipo de peixe também, né pai? Só que esse aqui a gente bota especificamente pro pacu. Mas pode pegar arari, pode pegar piranha, matrinchã. Que mais, pai? Matrinchã, piranha... Pois é, entendeu? Tudo isso pode pegar. Mas dessa forma é especificamente pra pegar pacu. Tá chutando os pássaros, gente? Só quer aparecer, mas a chuva também quer vir. E a distância que ele amarra não é muito próxima. É de mais ou menos o quê, pai? Uns três metros longe um do outro, ó. Os anzol que ele vai colocando. Não é bem coladinho um no outro. Ai, eu acho que essa aqui tá um pouco fundo. A distância de mais ou menos três metros um pro outro que ele coloca. A piaba tá aqui, ó, querendo tirar a isca. E a Maria aqui, ó, só deitada. A Maria, gente, ela é louca por canoa, pescaria. O barquinho, quando meu pai desce pra tirar água do barco, ela desce correndo. Ela e o Romil. Não pode ver meu pai pegar na chave que eles já descem. Se deixar ela em casa, ela começa a chorar. Ela fica chorando, ela fica uivando. Faz um escândalo se deixar ela. A gente traz ela porque ela gosta, gente. Não é porque, ah, vou levar ela pra aparecer, não. Ela gosta disso. Ela faz um escândalo se deixar ela. Meu pai acabou de colocar isso aqui, ó. E a piaba tirou a isca. Ainda tem isso também, gente. A piaba vai e tira a isca. Se tiver muita piaba no local, não dá pra deixar, né, pai? Porque senão elas tiram tudo de uma isca e o peixe não pega peixe grande. Aqui ela. Vou filmar pra vocês ainda, quando meu pai desce pra tirar água do barco, como ela vai com o Romil. Eles veem meu pai pegando a chave, os dois já descem desesperados. A rotina deles toda manhã é essa. Meu pai acorda, desce pra ir ver o barco. E ela e o Romeu junto. Ah, vou baixar aqui pra passar por baixo da corda. Gente, tem um... Eu acho que é um macaco também aqui, ó. Meu pai vai puxar mais pra perto aqui, ó. A caninha já até sentou aqui, ó. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Aí na frente, vai indo. Bem, bem, bem nesse pau à frente desse que tá seco aí. É, isso mesmo. Ah, tá mexendo ainda. Ela tá sentindo, pai. Ele ainda tá aí ainda. Gente, é nesse pau que tá na direção do meu pai, ó. Vou ver se ele ainda tá aqui. Meu pai acabou de... De iscar aqui, ó. Agora a gente vai voltar, porque eu acho que já pegou um bem ali, ó. E vai... Iscar o outro que a piaba tirou. Aproximadamente quantos anos hoje, pai? Agora? É. Uns 15, 13? 15 e anzol. Olha, ele colocou uns 15 e anzol, gente. Esse aqui é o segundo, ó. Tem nome de colocar. O pai vai voltar pra iscar, ó. Bem ali. Que a piaba comeu e eu acho que já pegou um peixe ali. Olha. Esse aqui que a piaba tirou a isca. Pegou, gente. Já pegou um. Vocês estão vendo só? O negócio é bom aqui, ó. Meu rio negro é farto, graças a Deus. O que que é, pai? Um arari. Um arari, meu pai falou, ó. Vocês estão vendo como a linha fica? Aí, ó. Aí, ó. Mostra pra cá, pai. Acabou de pegar o arari, ó. Olha como ele lindo. Daí é o mesmo. O último aqui, ó. Eu acho que já pegou outro lá na frente também, ó. Não sei se vocês conseguem ver a água lá batendo. A gente foi acabando. Levanta. Quer dizer, baixa. É. Acabamos de iscar, ó. Aí meu pai volta vendo. Se os que estão com isca aqui, a piaba tira, né? Os que estão sem isca, ele vai colocando, ó. Bem ali na frente. Ó, esse aqui também já tava sem isca, ó. As piaba tiram tudo. Não pega. Aí, ó. Tudo sem isca que a piaba tirou. Pacu? Ó, meu pai falou que ali pegou um pacu, gente. É arari também? Gente, meu pai só de longe, ele já sabe o que que é. Aí como puxa, gente. Aí, ó. Como fica a linha. Levanta aí pra eu ver. Aí, ó. O arari de novo. Olha como ele é lindo, o arari, ó. Isso é uma delícia. Acabamos de ver esse aqui, né? Que a gente acabou de colocar, que é o último. Meu pai escou os que estão sem isca. Agora nós vamos ver o que colocamos primeiro. Ver se já tem peixe. Começamos a ver aqui, ó. O outro. Tem um peixe ali na frente. Se eu não gravar mais, gente, é porque tá chovendo. Tá todo escuro. Como diz o João, um monte de trovejão. E vai já começar a chover. Mas eu mostro pra vocês pelo menos o resultado. Mas bem ali tem um voando ali. Aquele lá sacou. Mas pegou outro aqui. A minha mãe tá bem aqui com o João. Vem aqui perto. Tão pescando de caniço. Bora? Aqui, ó. Pegou uma erudá, gente. Erudá é da mesma família do pacu. Não é, pai? É. Aqui, ó. Mostra aí. Ele vai soltar, gente. Porque é muito pequeno, ó. Ele vai soltar. Foi, eu vi. Aqui, gente. O pacu, ó. Ai! Olha aí o pacu. Que bonito, ó. Bem no início aqui. Desse outro que a gente veio ver. Pai, rapidinho. Deixa eu tirar uma foto. Ah, nossa. Já tirou do anzol, né? Pera pra tirar foto nele, assim. Mas tá bom. Se tiver outro, depois tira foto. Tem mais dois aqui na frente, pessoal. É, Risa. Esse aqui é pequeno. Meu pai vai soltar ele. É só mostrar pra vocês. Levanta aí, pai, pra ver. Aí, ó. Aqui, ó. Outra erudar, gente. E vai soltar também, porque é pequena. Aqui. Ai. Aí, ó. Vai soltar ela. Já soltou. Jogou pra cá, ó. Foi embora a erudazinha. Isso aqui que é criança raiz, ó. Tomando banho na chuva. Ainda tá comendo cupuaçu aí, ó. É que esses cupuaçu menorzinho, eles são doces. Tá gostoso esse cupu, João? Tá. Nós chegamos da pescaria, né? Aí ele sumiu. A gente veio ver. Ele tava aqui, ó. Ele ama tomar banho na chuva, gente. E graças a Deus ele não fica resfriado. Isso aqui é raiz, ó. Pessoal, aqui, ó. Eu não mostrei mais a quantidade de peixe que nós pegamos, porque tava chovendo muito. Ó, não sei se dá pra ouvir o barulho, ó. Mas aqui já tá o peixinho cozido que a gente pegou. E meu pai vai fritar mais aqui, ó. Alguns. Pra gente. Esse aqui é o resultado da pesca de hoje, ó. De espinhelinho. Espero que vocês tenham gostado. Boa, 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 boa Obrigado.